Olá, meus amores do terceiro ano. Muito bom? Muito bem com você? Isso, eu espero que sim. Hoje nós vamos com matemática, professora Gisele com você, para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo de geometria. Vamos dar uma olhadinha na nossa agenda? Vamos fazer o que na aula de hoje? Correção das páginas 96, 97, 98 do volume 3. Vamos fazer a explicação de vértice, de aresta, de base, de face, tá bom? Dos sólidos geométricos. E para casa, você vai responder as páginas 99, 100 e 101 do volume 3 do sistema Farias Brito. Combinado? Então vamos lá? Correção da página 96. Essa atividade aí, você teve que pegar na ficha, naquela pastazinha que vem de atividade extras do seu livro, você iria pegar o quê? O cubo e o paralelopípedo. E você iria ter que montar. Fez isso? Pronto. Gisele trouxe. Retirei também da minha fichinha e montei para você dar uma olhadinha. Esse daqui foi o quê? Esse daqui é o paralelopípedo, não é verdade? Ó, vamos observar. E esse daqui, o cubo, que também está na sua ficha. Ok. Então, observando aqui, nós temos o desenho do cubo e ele está nos mostrando aresta, está mostrando face, vértice. E aí, você consegue lembrar? Você consegue reconhecer cada um deles? Vamos lá. Olha aqui as setinhas, ó. Arestas. O que vai ser aresta no cubo, ó? São essas linhas, ó. Paralelas aqui, ó. As linhas aqui do cubo. E a face vai ser o quê? Vou mostrar aqui para você identificar melhor. Então, aresta vai ser, ó. Essas partezinhas, né? As linhas. A face, ó. Olha aqui, né? As faces. Essas partes aqui, que significa que é a figura plana, que é do quadrado, não é isso? E nós temos as vértices. As vértices são os pontinhos, ó. É a congruência que a gente fala, né? É a junção, é a ligação dessas linhas. Então, ó. Vai ser os pontinhos, tá bom? Que tem aqui no cubo. Nós vamos ver isso já já com mais exemplos. E aí também nós temos o paralelepípedo, que também vai mostrar arestas, né? Olha aqui. Arestas. Vai mostrar vértices, que são esses pontinhos, essas junções. E nós temos as faces, né? Ó. Que é o quê? Essas faces aqui vai ser do formato de uma figura plana, que é o quê? Retângulo. Isso mesmo. E aqui nós temos o paralelepípedo. As questões que falam sobre isso. Vamos lá. Letra A. Quantas arestas tem cada uma dessas figuras? Muito bem. Ambas têm doze arestas. Por que ambas? Porque são as duas, as duas figuras. Tanto o paralelepípedo como o cubo vão ter doze arestas. Quantas faces tem cada uma dessas figuras? Vamos lá. Ambas têm seis faces. Vamos ver com a tia. Aqui eu tenho um cubo. Vamos contar quantas faces tem. Uma. Uma. A tia. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis faces. Isso mesmo. Vamos ver o paralelepípedo. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis faces também. Quantas vértices tem cada uma dessas figuras? Ambas. Ou seja, as duas figuras têm oito vértices. Fez isso direitinho? Você fez a contagem usando essa figura? Muito bem. Isso mesmo. Então, próxima. Leia o que as crianças estão dizendo. O cubo e o paralelepípedo são figuras muito parecidas. Mas há diferença entre elas. No cubo, todas as faces são quadradas. Isso mesmo que eu acabei de falar. Significa que essa figura aqui, plana, ela significa que é um quadrado. Isso mesmo. Enquanto o paralelepípedo, essa face, vai lembrar uma figura plana, que é o quê? Retângulo. E no paralelepípedo, nem sempre isso ocorre, né? Ok. Então, marque com o X as imagens a seguir que lembram o formato de um cubo. Vamos aqui com a tia. Essa primeira imagem aqui, observando bem melhor no seu livro, você vai perceber que é um formato de um paralelepípedo. Essa daqui é uma caixa, que tem um formato de cubo. Essa daqui também é uma caixa, mas tem um formato de paralelepípedo. E a outra tem um formato do cubo também, tá bom? Então, as duas respostas corretas, essa e essa daqui, você iria fazer o X. Vamos, então, agora para a página 97, acompanhando a nossa correção. Destaque a planificação da ficha 18. Pronto. Destacou? Pegou? Fez direitinho? Tia Gisele trouxe para mostrar para vocês. A planificação que estava na ficha. Pronto. Aqui a planificação, por quê? Porque esse sólido geométrico está todo aberto. Mas se a tia Gisele juntar, vai formar o quê? Formou o quê? Um cubo. Isso mesmo. Então, pinte-a conforme a ilustração abaixo e depois monte o modelo de um cubo. Então, vamos lá. No livro de vocês tinha explicando direitinho, não é isso? Letra A. Qual é a cor da face apoiada sobre a mesa? Qual foi a cor? Você observou aí no seu livro que essa planificação tinha algumas cores, né? Que você teve que pintar. Mas e aí? Qual foi a cor da face que ficou sobre a mesa? Tá? O verde. E qual é a cor da face que foi oposta à face azul? O azul também. Olha aqui. Sabe por quê? Porque você iria pintar essa partezinha aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Você iria pintar essa partezinha de azul e essa de azul, não é? Aí, no livro, você encontrou tudo direitinho, que eu tenho certeza como você conseguiu fazer. Terceira questão. Paula e Jair recortaram a planificação da superfície de um modelo de cubo de maneiras que suas seis faces ficaram separadas. Olha aqui. Recortaram. Aqui está a planificação do cubo, mas aí eles recortaram. Vamos lá. Paula, então, fez outra planificação do modelo de cubo. Então, aqui está a planificação que a Paula fez. E o Jair não concordou com a Paula e fez uma planificação diferente para montar o modelo do cubo. Aqui está a planificação do Jair. E aí, meus amores? Qual foi a melhor planificação aí? Vamos lá? Quem fez a planificação corretamente? Foi o quê? Paula. A Paula fez a melhor planificação. E, então, vamos para a correção da 98, que diz assim, compare os objetos com as representações de prisma. Prisma é outro sólido geométrico que nós estamos estudando. Lembrou? Nós temos letra A, letra B, letra C e letra D. E nós temos as representações de prisma. Prisma de base triangular, a base dele, aqui embaixo, a base, o que está aqui embaixo, tem o formato de triângulo. Prisma de base hexagonal, cubo e paralelepípedo. Então, são as representações do prisma. Vamos observar aqui o que está pedindo. Com qual representação de prisma cada objeto se parece? Então, vamos lá. A, se parece com o que a figura A? Prisma de base hexagonal. E, a figura de letra B, se parece com o que? Com o cubo. Agora, a figura de números da letrinha C se parece com um paralelepípedo. E, da letra D, um prisma de base triangular. Conseguiram? Certo! Parabéns! Observe as faces laterais e as outras duas faces, que são chamadas de bases dos prismas representados abaixo. Então, vamos lá. Observando aí, nós temos a figura 1. Aqui está mostrando uma das faces laterais. E nós temos a figura 2, que está mostrando a base também. Em cima e embaixo. Preste atenção que essa base tem um formato de quê? De triângulo, não é verdade? Então, nós temos, num prisma, você tem que prestar bastante atenção na base deles. Letra A. Qual figura geométrica plana você reconhece nas faces laterais desses prismas? Quando a gente fala em figura geométrica plana, é o retângulo, é o triângulo, é o quadrado. São as figuras geométricas. E aí nós temos o retângulo. Letra B. Quantas faces laterais tem cada figura representada acima? Então, nós temos, na figura 1, nós temos oito faces laterais. Na figura 2, nós temos três faces laterais. Muito bem. Letra C. Quantas bases tem cada prisma? Duas bases. Embaixo e em cima. Nós temos duas bases. Quais diferenças você observa entre esses prismas? Ah, mas aí é uma resposta pessoal. Você vai dizer qual é a diferença que você observou. Certinho? E agora eu trouxe para vocês aí, para a gente entender melhor. Um sólido geométrico é composto por quê? É composto pelas faces, pelos vértices e pelas arestas. As faces, como a tia já falou, essas partezinhas aqui que representam as figuras planas. Aqui no caso é um quadrado. Vértices são as pontinhas, esses pontinhos aqui. Arestas, essas linhas que formam o cubo. E aí, é só para a gente explicar melhor, que vértices são os pontos de junção entre duas ou mais arestas. Isso mesmo, é a junção. É isso que a tia colocou, esses pontinhos aqui que estão juntando as arestas. Arestas são as linhas, os segmentos de reta, tá bom? E as faces são as figuras planas. Isso daqui, não é isso? As figuras planas em um sólido geométrico. Muito bem. Meus amores, um beijo bem carinhoso para vocês. Fique com Deus e até a nossa próxima aula.